Eu vivia longe de casa porque eu ficava mais na rua Era dia a dia, noite, eu ficava nas madrugas Minha coroa me esperando, no maior preocupação Era seu filho na madrugada, por causa da emoção Eu pensava comigo assim, porque eu tenho que ficar na loucura Era muito interessante essa vida maluca Mas minha mãe falava assim, filho fica mais em casa Eu ficava é rebelde, eu gostava da quebrada Eu gostava de ousar, droga pra caralho na quebrada Madrugada, noite e dia, eu vivia nas estradas Entre becos e viela, era louco Era uma visão errada, de não escutar o certo Minha mãe falou assim, filho fica comigo hoje Era uma noite bonita e um dia interessante Eu não escutei mais uma palavra da minha senhora Quando eu saí na rua, foi tiro Foi tiro Foi tiro no seu filho e agora Foi tiro Foi tiro no seu filho e agora Sua mãe chora lá fora Sua mãe chora lá fora Lágrimas olam agora Sua mãe chora lá fora Sua mãe chora lá fora Sua mãe chora lá fora Lágrimas rolam agora Eu vivia longe de casa Porque eu ficava mais na rua Era dia, dia, noite Eu ficava nas madrugas Minha coroa me esperando No maior preocupação Era seu filho na madrugada Por causa da emoção Eu pensava comigo assim Porque eu tenho que ficar na loucura Era muito interessante Essa vida maluca Mas minha mãe falava assim Filho fica mais em casa Eu ficava é rebelde Eu gostava da quebrada Eu gostava de ousar Droga pra caralho na quebrada Madrugada, noite e dia Eu vivia nas estradas Entre becos e viela Era louco Era uma visão errada De não escutar o certo Minha mãe falou assim Filho fica comigo hoje Era uma noite bonita E um dia interessante Eu não escutei mais uma palavra da minha senhora Quando eu saí na rua Foi tiro Foi tiro Foi tiro Foi tiro no seu filho e agora Foi tiro Foi tiro no seu filho e agora Sua mãe chora lá fora Sua mãe chora lá fora Sua mãe chora lá fora Lágrimas olham agora DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas